Oi pessoal, estamos aqui de volta no Tendência Július Hair, do site Tendência, e hoje eu tenho duas propostas de cabelo que eu já havia começado para transformação de final de ano, ou de começo de ano. Eu tenho um cabelo que estava mais para louro, um louro numa altura de um 7, então como o louro ele começa a amarelar muito agora no verão, te dá um aspecto de cabelo envelhecido e ressecado, nós tivemos uma proposta sem danificar o fio. Eu tinha um cabelo um pouquinho mais escuro e ele deu a desbotada. O que nós fizemos? Eu joguei uma cor um pouco mais quente, numa altura de um marrom, de um louro escuro, médio, eu fiz uma misturinha ali. Tirei as luzes que já tinham, as luzes claras, e apenas joguei uma cor avermelhada, um pinhão. Então eu tenho um cabelo escuro, com leves highlights avermelhadas. Isso é uma boa tendência, até para quem quer preparar depois o cabelo no inverno, para começar a clarear e fazer as luzes. Porque realmente, sim, o cabelo, no verão, o louro, vocês sabem, quem tem cabelo louro, que a manutenção é muito complicada e tem que cuidar, sim, tem que cuidar, sim. E geralmente as pessoas não têm tempo, né? Porque você tem que usar os protetores solar, as linhas de hidratação e de nutrição, porque esse cabelo é um cabelo bem mais trabalhoso para cuidar. Essa foi a primeira proposta de um cabelo escuro, com apenas uma iluminação avermelhada, que é assim, qualquer ponto, para vocês saberem que eu coloque luz e não precisa ser claro, não precisa ser em tom de louro, eu já transformo o perfil da pessoa, a harmonia do rosto da pessoa. O segundo cabelo, nós começamos a preparar uns quatro, cinco meses antes, com luzes, com luzes, com luzes. Porque o que eu queria? Eu queria tom sur tom, ou seja, eu preparei o cabelo dessa modelo em mecha e luzes, em dois tons, um sete e um oito. Depois nós jogamos um berinjela, que é uma cor fria, maravilhosa. O que eu crio? Sem danificar o cabelo numa tonalização, eu crio o tom sur tom, ou seja, eu crio dois tons de berinjela, um quase violeta e um bem roxo. Sem danificar o fio, se tocar no fio, o fio está gostoso, o fio está macio, porque eu não preciso colocar amônia em cima de amônia, amônia em cima de amônia. E esse, qualquer um dos dois cabelos que eu estou falando, é de fácil manutenção. Apenas usando linha de filtro solar, porque a cor no verão, vocês sabem, quanto mais lava, mais desbota. Então, assim, uma dica que eu quero dar, cuidado com os cabelos no verão. Eu estou recebendo, assim, muita reclamação, cabelo seco, independente de tom de cabelo. Então, assim, nutrição e hidratação. Não tem solução, não tem solução se não fizer isso. Eu preciso nutrir, ou repor as perdas que o cabelo sofre com química e eu preciso hidratar, ou seja, repor a água que o cabelo acaba perdendo também. Ah, mas eu não faço química. Não, o cabelo acaba perdendo. Vocês viram a temperatura que está acontecendo, né? Em todo o Brasil. Então, assim, o dano que o cabelo sofre, e vou repetir de novo, nós sempre usamos bloqueadores. É raro quem usa protetor solar no cabelo. Já tem linha, é bem antiga, já existe. Então, assim, ó, vamos cuidar mais do cabelo, vamos cuidar mais da pele. Aproveite essas dicas. Curta, compartilhe, nos siga, que sempre tem novidade aqui. Até.